Confira os destaques desta sexta-feira, 22 de abril, de A Lenda Ilusão. Arminda vira professora de sedução de Talarica. Saiba quem. Chantageada, Arminda será obrigada a dar aulas de sedução para Mariana em A Lenda Ilusão. A Talarica da LBA vai dar uma rasteira na ruiva e tentará seduzir Inácio na novela da Seis da Globo. No folhetim escrito por Alessandra Poggi, a recalcada seguirá os passos da filha de Julinha, e a flagrará os beijos com o garçom. Esperta, a jovem fotografará a rival durante as carícias com o rapaz. Depois de revelar as imagens, Mariana mostrará os registros à melhor amiga de Isadora. A legionária invejosa ainda chantageará a rival, e ameaçará expor o relacionamento da mocinha com o pobretão. A herdeira de Constantino se chocará com a atitude da espevitada, mas acabará sem saída. A Arminda não conseguirá disfarçar o sofrimento por estar nas mãos da inimiga, e despertará a desconfiança de Santa, que também já foi chantageada pela falsa caridosa da LBA. Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima sexta-feira, 22, Mariana ultrapassará todos os limites, e colocará a talaricagem em ação ao exigir que a ruiva ajude a seduzir Inácio. A personagem de Caroline Dalarosa se revoltará ao ter, que virar professora de sedução da inimiga. Furiosa, Arminda revelará ao irmão de Clarinha a chantagem da megeira. No entanto, Mariana conseguirá roubar um beijo de Inácio. Deixe sua nota para a novela, e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho